Olá meu amigo, tudo bem com você? Comigo o Giovanni Suberg está bem, graças a Deus. Hoje meu amigo, estou aqui nessa ponte maravilhosa, ponte Santa Isabel. Vou sair daqui meu amigo, pedalando por aqui, por essa ponte maravilhosa, até lá na ponte que acontece todo ano, meu amigo, o galo da madrugada. Enquanto isso, vai o ônibus aqui passando, olha só. E eu meu amigo, agora vou pegar a minha bike maravilhosa, vou mostrar realmente a você meu amigo, como é que está hoje, nesses dias de carnaval, se já armaram o galo da madrugada ou não. Enquanto isso, meu amigo, o Giovanni Suberg vai sair por aqui pedalando, para mostrar a você que está aí do outro lado, a ponte que acontece todo ano, galo da madrugada. É isso aí, eu vou aqui pedalando, é isso aí, vou aqui na ponte. Quando chegar lá, você vai ver realmente como é que está, né? Bora que bora, né? Maravilhoso, meu amigo. Você que está aí do outro lado, já veio aqui, no galo da madrugada, se você já veio curtir o galo da madrugada aqui em Pernambuco, deixa aqui embaixo no comentário, que o seu amigo Giovanni Suberg vai responder todos os comentários. Olha só, coisa maravilhosa, essa casa histórica, meu amigo. Estou aqui, uma ali sentada, o outro senhor aqui, ó. O Giovanni Suberg vai aqui, presta atenção, que tem pessoas aqui na parada, tem ônibus. E vou aqui pedalando. Maravilha. Olha só, a casa histórica aqui de Pernambuco. Muito lindo demais. Muito lindo demais esse lugar aqui, é maravilhoso. E abençoado por Deus, o nosso pai. Sortei as mãos. Olha só, como o Giovanni Suberg gosta de soltar as mãos. Realmente é muito perigoso, você pode, a qualquer momento, pode cair, pô. E ficou fácil. Olha só, fui drone. O Giovanni, eu vou aqui. Ai, ai. Onde você gosta mais de curtir quando você vem aqui para o Recife? Gosta de curtir aqui na ponte que acontece todo ano, o galho da madrugada? Ou você gosta de curtir lá no Marco Zero? Deixa aqui embaixo no comentário, que o Giovanni Suberg vai responder aqui. Recife, Lázar, ô céu. Tem hotel gigante. Enquanto isso, meu amigo, cheguei aqui na ponte maravilhosa. Ponte do Recife. Centenário do prefeito Pelopita Silveira. Centenário do prefeito Pelopita Silveira. Prefeitura do Recife. Enquanto aí os ônibus. E aí, esses hotéis. Ali, cinema São Luís. Esse aí é o cinema São Luís. Você que não conhece, está conhecendo agora aqui no canal o Giovanni Suberg. O Giovanni Suberg chegou aqui na ponte que acontece todo ano, meu amigo, o galho da madrugada. Olha só, meu amigo. Que ponte. É uma ponte mais larga que tem, pô. É muito larga ela. E ali na frente é a ponte de ferro. E é isso aí. Eu vou chegar até ali e vou mostrar você realmente como é o nome dessa ponte aqui, né? Você que não conhece, está conhecendo agora. E é isso aí. O Giovanni Suberg vai aqui pedalando e se aventurando pelo Recife, Pernambuco, para mostrar esses conteúdos para você aí do outro lado. E essa aqui, meu amigo, é a ponte do Ártico Elho. O Giovanni Suberg vai descer agora. Ai, cansei até um pouco. Vim de lá daquela ponte, até aqui na ponte do Ártico Elho. Você que não conhece, está conhecendo agora aqui no canal o Giovanni Suberg. Vou deixar a minha bike aqui para você realmente ver como é essa ponte. Olha só como essa ponte é. Bem larga, meu amigo. Você que não conhece, olha só. Está conhecendo agora aqui nesse canal o Giovanni Suberg aqui no YouTube. Olha só. Uma pessoa lá na frente de barquinho. E aqui ela está todo contaminada, pô. Aqui o rio Capibaribe. Poxa. Enquanto isso está aí. Essas casas lindas maravilhosas. históricas aqui de Pernambuco. Aqui, Plaza Hotel. É isso aí ali. Cinema São Luiz. E ali é a ponte de ferro. É isso aí. Conto isso, o Giovanni Suberg vai aqui. E esse vídeo, meu amigo, ficou por aqui. Se você gostou do conteúdo de Giovanni Suberg, especialmente para você que está aí do outro lado, vai aqui embaixo e deixa o comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.